Um apostador de januária que jogou na Loteca no último fim de semana é um dos felizardos do concurso da Caixa Econômica Federal. Ele faturou o prêmio de R$ 398.961,39. Eu estive na manhã de hoje na loteria onde o ganhador fez a aposta. Dos cinco ganhadores da Loteca no último final de semana, um é de januária. E a aposta foi feita na Minas Loterias, aqui na Praça, Dom Daniel. E todo mundo hoje, no dia de hoje, querendo saber quem é o ganhador, quem é o grande Felizardo, que ganha quase R$ 400 mil. Nós já estivemos com ele, mas ele não quer se expor, já muito feliz com esse prêmio. E aqui todo mundo muito animado, muito feliz, tem um ganhador de januária, sabendo que aqui na cidade tem uma pessoa que ganhou. Como é que você vê um januarense ganhando um prêmio até considerável aí? Ah, muito bom, rapaz. Muito bom pra cidade, com certeza. O pessoal fica muito alegre, inclusive o ganhador, né? Se fosse você, faria o que com esse valor? Ah, eu não tenho nem plano. É tanta coisa que eu tenho que fazer com dinheiro que eu não teria nenhum plano pra fazer com esse dinheiro. Mas quase R$ 400 mil já dava ajuda? Dava, com certeza. Dinheiro demais. Qual é o seu nome? Meu nome é Agildo. Agildo, né? Conhecido por Gaúcho Capoteiro. Ô, Gaúcho. E você, como de januário aí, o que você acha desse prêmio aí, um januarense ganhando quase R$ 400 mil na loteca? Não, a gente aqui de januário fica muito empolgado. Inclusive, eu fiquei sabendo e tô aqui na loteca da sorte, pra ver se eu consigo fazer um joguinho também. Tem. E espera também, quem sabe o próximo ser você, né? Ué, pode ser um valor menor que seja eu. Já pensou, gente, com um prêmio desse, né? Você vai, faz uma aposta aqui, fatura quase R$ 400 mil. O que você já imagina de fazer? Vou primeiramente investir, né? Pra ver se tem algum retornozinho. Tá certo. Qual é o seu nome? Marcos. Tá bom, Marcos. Obrigado. Já jogou aí? Ainda não. Vai jogar ou não? Com certeza, viu? Quando você ficou sabendo que um ganhador de januário, como é que fica o januarense a saber que teve um ganhador aqui nessa loteria? Bacana. Bacana demais. Alegria imensa. Eu fiquei feliz por ele. Que faça bom uso, né, do dinheiro. Com certeza. Aplica bem aplicado. Quase R$ 400 mil. Muito bacana. Já daria pra você pensar em que fazer, se fosse você? É um susto, velho. Mas aplicar primeiramente, depois investir. Qual é o seu nome? Damião. Não, Damião. Muito obrigado. Então tá aí. É esse clima aqui, né, Chico? Isso. O Chico também foi fazendo a aposta dele aqui na Minas Loterias. Um jogador, um apostador de januária, no último final de semana. Fez o jogo da Loteca, né? Que são a Loteca, aqueles jogos envolvendo os clubes, né? O duelo do futebol aí. Fez a aposta e faturou quase R$ 400 mil. A Loteca é ideal para quem entende de futebol e adora dar palpites sobre resultados das partidas. A aposta única custa R$ 2. Parabéns ao Felizardo. Felizardo.